Alô, amigos ligados aí no Brava Connection, começa agora o boletim aí pra todos, nesse dia 13 de fevereiro de 2021, temperatura local de 24, quase 25 graus, a previsão hoje que o tempo hômito vai bater lá nas alturas, isso mesmo, com previsão de 31 graus, mas antes de tudo, chegou na praia, pague sempre seu ingresso, ajude a retirar o micro lixo da areia, essa é a única forma que a gente tem de preservar esse lindo paraíso pras próximas gerações, e se você acabar encontrando um animal marinho debilitado, morto e até mesmo descansando, entre em contato com o projeto de monitoramento de praias, através do telefone 0800-642-3341, vamos informar a praia e um ponto de referência para os nossos queridos biólogos, irem até o local, fazer o resgate desse animal e até mesmo preservar o local onde ele está, chegou na praia, peça informação aos nossos queridos guarda-vidas, prevenir é salvar vidas, não vamos entrar na bandeira vermelha, que é local não adequado para o banho, bandeira amarela, local com uma tensão redobrada, e bandeira verde, local apropriado para o banho, o que pode acontecer é de você encontrar uma bandeira lilás no posto de guarda-vidas, isso significa que temos a presença de água viva na água, então fica a dica para todos, chegou com criança na beira da praia, identifique elas no posto de guarda-vidas, aqui da sua cidade, mais próxima aqui em Santa Catarina, essa é a única forma aí da criançada, é que se perder do seu tutor, fica muito mais fácil de localizá-lo, e de acordo com os gráficos do Surf Guru, o seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil, Praia Brava recebe ondulação de leste, com séries de até meio metro, isso mesmo, começa a receber influência aí de leve de nordeste devido ao vento, de acordo com os gráficos, temos previsão a partir de terça-feira, que as ondas melhorem por aqui, nesse exato momento vem quebrando séries de meio metrinho, com outras séries melhores ali, então não vamos deixar o seu lixo na praia, a qualquer momento a gente retorna aqui, trazendo mais informações para vocês, diretamente aqui da Praia Brava, litoral norte catarinense, Rave Raimori para as transmissões do Brava Connection, seu canal de surf com turiátil, ou melhor, a sua revista digital aqui de Santa Catarina, tenham todos um ótimo domingo e um bom dia, preserve as nossas praias!